A Batalha de Berlim foi praticamente o último capítulo da Segunda Guerra Mundial na Europa e selou o destino do Reich nazista. A derrota alemã trouxe grande destruição para a capital alemã, pois havia um sentimento de vingança no Exército Vermelho, após a devastação causada pelos nazistas na União Soviética. A Segunda Guerra Mundial começou muito bem para as forças do eixo. A inércia dos países democráticos e o pacto de não-agressão celebrado entre União Soviética e Alemanha, permitiram as forças desta anexar várias regiões da Europa, e o auge desta expansão seria a conquista da França, em junho de 1940. Até 1943, as vitórias se somavam, e por um momento pareceu que a vitória nazista era certa. Hitler, porém, desprezando os conselhos de seus generais, resolve atacar a União Soviética, que além de ter um vasto território, contava com um exército aguerrido, mesmo não sendo mais bem equipado. A consequência mais drástica desta decisão foi o posicionamento da Alemanha em duas frentes ao mesmo tempo, o maior pesadelo de muitos oficiais germânicos. Tal decisão se provaria fatal para as ambições das forças nazistas, pois foi exatamente o Exército Vermelho quem abriria caminho até Berlim, terminando com a guerra na Europa e dando a vitória aos aliados. A invasão da União Soviética, iniciada em junho de 1941, marcou o início do fim do Reich. Depois de quase conquistar Moscou, o avanço alemão sobre a União Soviética perdeu fôlego, e por esforços inimagináveis, os soviéticos conseguiram pouco a pouco a volta dos nazistas para a Alemanha. Isso acabou custando milhões de vidas soviéticas, o que fez do país o que mais mortos teve em toda a Segunda Guerra Mundial. A data mais importante nesta virada de mesa na guerra foi 31 de janeiro de 1943, quando as forças alemãs capitulam pela primeira vez em Stalingrado, atual Vogogrado, cidade soviética que quase durante um ano, foi alvo de um implacável cerco das tropas alemãs. No fim, estes acabaram por se render ao Exército Vermelho Soviético, acabando com uma sequência incrível de vitórias alemãs até o momento. A lenda do invencível Exército dos Super-Homens Arianos, de Adolf Hitler caiu por terra, justamente pelas mãos dos soviéticos, povo que o Reich nazistas incluía em sua lista, como subhumanos. Para os alemães, a derrota após quase um ano de cerco, e de seis meses de batalha irá se traduzir em um terrível golpe psicológico. Em contrapartida, para Josef Stalin, o êxito em Stalingrado é a prova da irrefutável vitória da Guerra Patriótica da Terra-Mãe-Rússia. A partir desta derrota, inicia-se uma lenta onda de expulsão, dos alemães território russo afora. A verdadeira abertura do Segundo Front se arrastou até junho de 1944, quando o Exército Vermelho passa a perseguir as tropas alemãs, além da fronteira russa até dentro da Alemanha. O cerco soviético a Berlim mobilizou 2,5 milhões de soldados, além de 6.250 blindados e 7.500 aviões. O ataque inicial foi contra as colinas de Seelov, onde as defesas alemãs foram severamente castigadas pela artilharia soviética. No dia 16 de abril, mais de 1,2 milhão de bombas foram lançadas sobre Berlim. O ataque sobre Seelov foi iniciado naquele dia, em 21 de abril, a região já havia sido conquistada ao saldo de 30 mil soviéticos mortos contra 12 mil de alemães. Após a conquista das colinas de Seelov, foi iniciada a conquista da cidade, onde os combates eram travados de rua a rua. A resistência nazista havia sido convocada expressas pelos nazistas, e os homens foram instigados a lutar até a morte. Nesse ponto da batalha, essa resistência resumia-se a cerca de 100 mil homens, da juventude hitlerista, que lutaram fanaticamente na defesa de Berlim. A 30 de abril de 1945, o Reichstag é tomado pelo Exército Vermelho, tendo à frente o general Zhukov, presente também na batalha por Stalingrado, poucos anos antes, que conquista de fato a cidade, à frente de americanos e britânicos. Essa primazia irá implicar na implantação das esferas de influência, embrião da famosa cortina de ferro que prevaleceria durante toda a Guerra Fria, separando política e ideologicamente a Europa, durante 45 anos. Não esqueça de se inscrever no canal Senatop, deixe seu like e ative o sininho da notificação. Obrigado a todos! Legenda Adriana Zanotto